Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês um tutorial de uma maquiagem linda Tá? De rosinha bem clarinha com um roxinho E um tonzinho de preto aqui no canto Tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem Vamos lá ao tutorial Bom meninas, então eu vou começar aplicando na minha pálpebra Um fixador de sombras da cor da minha pele O meu no caso é esse Ele é da... Contém um grama Não sei se tá dando pra vocês verem aí Mas é um fixadorzinho de sombra da cor da pele Que eu vou aplicar em toda a minha pálpebra Em cima E aqui embaixo Pronto A paleta que eu vou usar hoje Eu não lembro o nome Mas eu juro que eu vou procurar o nome E colocar pra vocês Essa paleta aqui Essa paleta Certo? A primeira sombra que nós vamos usar Essa sombra rosa Aqui Essa rosinha aqui Com um pincelzinho Pincelzinho esponja mesmo Pincelzinho Assim Vou pegar essa corzinha Que eu mostrei pra vocês E vou aplicar Em toda a minha pálpebra móvel Gente, essa cor é linda Aí eu sugiro a vocês Que vocês peguem a sombra Aos pouquinhos Pra não Pra não ficar demais Então depois dessa cor A gente vai pegar esse rostinho aqui No cantinho aqui da paleta Esse rostinho Eu gosto de usar com um pincelzinho Assim A gente vai pegar um pouquinho Dessa sombra E aplicar Depositar aqui no canto E a gente vai depositar ela aqui E vai Puxar Pro côncavo Esse pincelzinho é bom Que ele já vai Esfumando Até o cantinho aqui Aí você vai Trazendo ela aqui Pra dentro Pra misturar Como é isso Eu gosto de esfumar Com um pincelzinho assim Fofinho Aí você vai Esfumando E Mesclando Essa cor Essa cor do canto Com o rosinha Aí depois que você Esfuma Você pega mais um pouquinho Daquele rosa De dentro Pra retocar Em cima E aqui no canto Você vai Iluminar o cantinho Do olho É sempre bom Quando você estiver fazendo Se você não fizer Um olho e o outro Com sombras iguais Se você primeiro fizer um olho Depois fizer o outro É bom É bom você ficar olhando Sempre Pra que fique o mais igual Possível Senão fica maquiagem estranha Então como esse aqui Tá meio nos roxinhos Aí eu vou pegar Com esse pincelzinho Mais um pouquinho Desse roxo E vou Espumar mais um pouquinho Agora eu vou pegar Pra dar Eu Adoro Adoro Um tonzinho De preto Na maquiagem Eu vou pegar Essa cor aqui Esse Esse preto Aqui no canto Com Um pincelzinho Assim Esse Ó Pra gente fazer Tipo um Vzinho Aqui Você põe assim A pontinha do pincel Aqui embaixo Aí ele já dá uma marcadinha Você coloca Aqui em cima E faz o Vzinho Depois você deposita A sombra aqui Dentro desse Vzinho E aí com aquele pincelzinho Desfumar Você vai Puxar Esse preto Pra dentro E colocando Esfumando Mas só Aqui no cantinho Não puxa pra dentro Que fica estranho Eu só quero Misturar O preto Com Esse roxinho Aqui pra dar um tom Esfumar Esfumadinho Aqui na Na linha Da Ó Dentro E fora Bem rente Ao cílio Inferior Agora nós vamos pegar Um lápis Desse Que tem esse Esse esfuminho Aqui Que é bem comum Lápis de olho A gente vai esfumar Aqui E vou esfumando Tá Agora eu vou pegar Uma sombra Clarinha Eu gosto Eu adoro Essa paleta É da Max Mel Eu comprei No Bom preço Mas eu adorei E eu uso Essa Essa corzinha Aqui Pra iluminar A sobrancelha Com um pincelzinho Assim